Amém! Boa noite a todos! Boa noite! Isso, você pode sentar. Muito obrigado. Uma recepção extraordinária. É, me senti até um ator de Hollywood. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu fico muito feliz com as oportunidades que eu tenho recebido de Deus. Quero agradecer ao reverendo pastor, mas muito obrigado, viu, por me receber. Essa cidade que só conhecia, de passar aqui nesse trajeto, indo para Belo Horizonte. E hoje tenho o privilégio de conversar com vocês. Bom, só para você entender, aqui eu sou pastor de uma igreja no Rio de Janeiro. E como pastor, eu faço algumas pregações. Mas não é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu também sou comediante. E já vi que devo ser bom, porque eu nem falei nada. Ou seja, e eu faço stand-up, mas não é isso que eu vim fazer aqui hoje. Hoje eu vim ministrar uma palestra para você. Apesar de ser um ambiente religioso, uma igreja que abriu as portas para te receber, eu não estou aqui para falar simplesmente de uma religião. Quantos católicos temos aqui? Levante as mãos, por favor. Olha aí que legal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você pode aplaudir o senhor pelos católicos? Presente. Um número bem grande. Isso. Muito bem-vindos. Está certo. Deixa eu perguntar aqui, quantos espíritas nós temos aqui hoje. Olha aí que legal. Isso aí, muito legal. Você pode aplaudir o senhor pela vida deles? Isso. Deus te abençoe. Nós temos algum exotélico budista, alguém que professa uma outra fé? Aí, ateu. Isso aí. É isso aí. Certo? Vamos aplaudir ao senhor. Olha que legal. Hã? E agora vamos. Eu não posso deixar de cumprimentar a igreja. Os protestantes, os chamados crentes. Essa turma batista, meto a isso. Então, já deu para ver que o ambiente é bem eclético. Certo? Desde o pentecostal xiita, certo? Até os moderados em extremo. Mas eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu acredito que seja pertinente a todos vocês. Ou a todos nós. Eu estou aqui para falar de família. Certo? E família. Se você quer saber a importância de uma instituição, observe o nível de ataque que essa instituição, ela acaba recebendo. Como há um movimento para discredenciar, para descaracterizar, para desmoralizar, para destruir essa instituição. Hoje, por exemplo, nós temos três instituições fortíssimas para a base de uma sociedade que está sendo atacada como nunca foi. Nós temos a família. Nós temos a família, hoje, e toda essa estrutura que nós estamos vendo com o propósito de destruir os valores familiares. Nós temos o nosso sistema de ensino, nós temos aí as escolas sendo atacadas de forma veemente com material didático, que eu não sei se você já teve acesso, mas é uma coisa tenebrosa. O que estão querendo oferecer no nosso ensino de base, o que é pior, certo? Me parece que já fazendo uso de textos bíblicos, como ensina a criança o caminho que deve andar, porque ele vai crescer e não se desvia dele. Então, se eu deformo uma criança logo na base, ela vai ser um cidadão problemático ao longo de toda a sua vida. E nós temos a igreja, que também tem sido muito perseguida, que tem enfrentado muitos problemas e muitos problemas maiores ainda virão. Deixa eu entender aqui quantos solteiros temos aqui, levante a mão só os solteiros. Fico com vergonha que eu não vou fazer brincadeirinha com você, não. Então, já vi uns caras engraçados, levanta a mão. Não, é só para me identificar, a turma que ainda tem juízo. Todos os solteiros, levante a mão. Isso, Deus te abençoe. Vai um conselho sério, não estou brincando. Se você suportar, fique assim. Não entre nesse negócio de casar não, tá bom? Agora, quantos casados temos aqui, levante a mão. É, isso aí. Esse grito, solteiro, que eles deram, é para enganar você. Eles dizem que estão mais felizes, mas não entram nessa não. Ok? Então, eu vou conversar com vocês aqui um pouco. E provavelmente, a maioria das coisas que eu vou dizer a você, você já sabe. O difícil é você lembrar na hora que precisa. Tá certo? Eu não preciso vir aqui para dizer para um homem que ele tem que amar sua esposa. Ele já sabe. Ele só não faz. Eu não preciso vir aqui para dizer para um filho, honra e obedeça a seus pais. Ele já sabe, só não honra nem obedece. Eu não preciso vir aqui para dizer para uma mulher, uma das palavras que mais, até arrepia quando eu falar. Se submeta a seu marido. A senhora já sabe que isso precisa, mas a senhora não quer, não faz. Ou seja, me parece que o grande problema não é aquilo que não sabemos. O grande problema é o que sabemos, mas não estamos afim de praticar. Então, eu vou te dar algumas informações. Então, eu vou te dar algumas informações e como pastor, eu vou abrir minha palestra com um texto bíblico de um profeta chamado Amós. Amós, no capítulo 3, 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 ele diz assim, é uma pergunta. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer de novo. Andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? O que é acordo? Acordo é aquilo que é feito, normalmente de forma prévia, entre duas ou mais partes, com o propósito de resguardar direitos e deveres dessas partes. Acordo é aquilo que tem por propósito levar vantagem, garantir obrigações, oferecer segurança às partes envolvidas nesta união. Seja ela num ambiente corporativo de uma sociedade, seja ela num ambiente de relacionamento interpessoal, simples como de amizade, seja ela num ambiente voluntário, onde quer que aconteça. Um bom contrato garante, certo? A segurança de todo mundo. Qual é o grande problema do contrato? É que normalmente, quando nós vamos começar as coisas, nós estamos com uma expectativa boa, e achamos que o contrato não é necessário. Porque contrato não serve para um momento bom. Contrato serve para um momento ruim. Que é a hora de você garantir. Ó, mas nós fizemos um contrato, que você não ia gritar comigo. Mas ninguém faz nada disso. Certo? E aí acaba se dando mal, porque quando a crise chega, o problema vem e vem para todo mundo. Eu ministro desde, né, das comunidades carentes, até os alfaviles da vida. E vou falar uma coisa para você, que não casou. É a mesma coisa. Um lugar não tem problema com dinheiro, mas tem problema com a soca, não tem problema com a soca, mas tem problema com a saúde, não tem problema com a saúde, mas tem problema com o satanás, não tem problema com o satanás, mas tem problema com a soca, que é parente, não tem problema disso. Então, todo lugar tem problema. Ah, não gosto de problema, morre. que aí provavelmente lá no cemitério você não tem problema com o vizinho não tem problema com mais ninguém então antes de começar eu preciso falar com você o que é o casamento você que ainda não casou você que já casou eu já chego em você mas eu preciso informar essa turma levanta a mão de novo quem não casou ainda escute o que eu vou falar agora eu vou te apresentar o casamento preste atenção o que é o casamento? casamento é uma instituição que Deus criou que tem o poder de unir duas pessoas até o último dia de vida de uma já deu para notar que vai demorar você já viu aquele texto que diz assim mas o que Deus uniu não separa o homem, já viu? aí tem gente que não casou assim às vezes num ambiente religioso aí diz assim que critério eu vou saber se foi Deus que me uniu a essa mulher o casamento não interessa onde você casou porque não é o religioso que casa você se você só casar numa igreja ou num centro espírita ou você não está casado querido você só casa depois que você assina então quem te casa é o cartório é aquela documentação e aquela documentação Deus disse que casa tu até o último dia de vida que é essa dona que você pretende casar ou que é esse o homem que você pretende casar e aí chupa essa manga então eu vim te dar uma notícia muito ruim casamento é vitalício fala assim vitalício isso isso significa que até a morte pastor mas se eu parar de amar ei morreu não então não é até você parar de amar é até ele morrer entendeu ah pastor ela engordou mas morreu ah envelheceu morreu a mãe dela não morreu então o casamento está aqui é até que a morte o separe então você vai com esse homem até o fim ou na alça ou no caixão eu quero ir na alça lógico não quero ver minha esposa sofrendo com a minha perda eu sou mais forte sou capaz de suportar então o casamento é vitalício entendeu solteirinho porque hoje está uma onda assim casa aqui separa ali casa lá demora mas quando casar assume porque esse negócio vai dar um problema na hora da prestação de conta porque eu sei que segundo a bíblia todo mundo vai ter que ter um encontro com Jesus com Deus vai passar por lá toda língua todo olho verá todos os joelhos o texto é maravilhoso mas eu imagino uns passando e Jesus fazendo aí chega lá outro é uma maneira de mandar os outros para o inferno com classe cuidado que você pode estar rindo de você mesmo você está rindo mas é sério então escute só preste atenção esse negócio é vitalício não brinca não quer casar não casa ok mas se casar segura esse negócio porque o negócio é desafiador mas foi uma escolha sua segunda coisa o casamento é uma proposta de exclusividade o que é isso pastor? é que depois que tu casar é uma pessoa só você vai dormir com uma fazer amor com uma beijar na boca de um com esse montão exclusivo ah pastor tem um modelo mais novo que não pode pegar mano entendeu? é uma mulher para um homem só pastor não concordo quem eu ser na fila do pão pode estabelecer a regra então é importante dizer isso porque tem gente que pensa que quer casar mas quer assim continuar numa vida meio né solicita então casamento além de ser vitalício é uma né é um pedido é uma ordenança de exclusividade terceiro casamento é algo divino quem criou isso foi Deus entendeu? e a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados então foi Deus que criou é Deus também é um contrato e nesse contrato você pode ir lá e desfazer o contrato como muitas pessoas faz e hoje eu não vou me deter aqui falando de divórcio né mas também é uma aliança e como contrato você pode cancelar ou restringir ou anular mas como aliança não então o que eu quero aqui nesse primeiro momento é só responsabilizar bem a turma que ainda não casou porque depois que você sair daqui com tudo que você vai ouvir se você escolher qualquer coisa eu quero que você se lasque porque você vem num lugar talvez pra você que é solteiro num dos lugares mais importantes da sua vida pra ouvir as informações que você vai ouvir aqui e outra coisa casamento é pra crescimento tem gente casei minha vida andou pra trás casou com caranguejo casamento é pra crescer isso físico vamos lá eu era um casei virei dois fiz o terceiro na mulher quatro crescemos numericamente louvado seja Deus cresci emocionalmente porque pensa um negócio difícil eu já vou explicar a vocês viver com sexo oposto hoje amadureci muito e é pra crescer espiritualmente também eu quando casei não tinha nada pensa um negócio foi bom na minha vida 92 quando eu me casei e me converti quando eu casei não tinha nada hoje eu não tenho quase nada mas eu já evoluí do nada pro quase então eu preciso desmistificar algumas coisas pra falar com você primeiro para com essa palhaçada de achar a pessoa perfeita ah eu quero a minha alma gêmea pô acorda quer um beliscão eu estou à procura da pessoa isso quando não querem botar a culpa em Deus eu estou procurando a pessoa que Deus tem pra mim pois é que Deus já pulou fora disso um tempão certo ele criou a Eva pro Adão deu ruim depois disso ele falou vou fazer um montão é self-service cada um pega o seu leva e se vira que eu não vou me meter nisso sério então escute só para que esse negócio ah eu quero uma pessoa perfeita se tu achar deixa ela em paz não vai estragar a vida da pessoa ela é perfeita pra casar contigo então pra quem é casado sabe que eu vou a pessoa perfeita não existe nós não achamos a pessoa certa nós transformamos a pessoa errada e certa esse homem que a senhora casou era seu sonho pode falar claro que não você é o seu Jason pesadelo mas ao longo da convivência vocês foram amadurecendo crescendo se respeitando e o errado ficou isso aí não tem esse negócio de mulher certa homem certo nós é que vamos fazer a pessoa ficar certa outra coisa que eu sou solteiro para com essa passagem vou casar pra fazer sexo todo dia é muito bobeira né casado vocês soubessem a quantidade que nós faz não é eles iam arrumar um motivo melhor pra casar então legalização de sexo é fuga e todo casamento baseado e embasado em fuga tem tendência não dá com o final bom aí eu quero fugir da casa dos meus pais que isso aqui é um inferno vai trocar o assaltante pelo carcereiro certo então é importante nós entendermos o que vamos entrar tá certo então pare com esse negócio então pastor como é que eu escolho simples observando a bíblia tem uma história que diz que o noivo vem buscar uma noiva na parábola das dez virgens e o noivo vem buscar a noivo de noite já achei aquilo estranho mas tudo bem era ele não era eu foi buscar mas o noivo malandro ele veio de noite mas a mulher tinha que estar com lâmpada acesa ele não pegava a mulher de lâmpada apagada e eu perguntei a Deus por quê e a resposta que eu obtive do texto foi ninguém deve pegar alguém no escuro Cláudio no escuro da ausência de informação você não sabe nada sobre a pessoa aí ela é linda mas beleza vai acabando entendeu aí ele é musculoso deixa o tempo passar ele é cabeludo ah ela é violãozinho menino o tempo o tempo é extraordinário então o que que as pessoas devem fazer certo eu estou só ajudando antes de casar já já eu chego de vocês é porque aqui é igual videogame vai subindo vai ficando mais difícil então escute só vai namorar uma menina faz uma pesquisa de campo procura quem já namorou ela falei irmão já namorou fulano fala comigo aí que agora quem está pegando sou eu terminou por quê ah eu terminei porque ela não gosta de tomar banho ah eu terminei porque porque preste atenção as exigências são suas sim ou não então não interessa se ela é besteira para o outro o importante é que seja importante para você você quer ver eu falo isso o pessoal fica apavorado eu nunca me casaria com a mulher que assovia palhaçada não é para tu para mim não é eu tenho pavor de mulher que assovia entendeu pelo menos para ser minha dos outros dane-se entendeu então quando eu fui procurar uma mulher eu não queria que ela tivesse mãe sim porque eu fui treinado no montão de ambiente pastor não estou falando mal de sogra não eu fui treinado vocês vão entender já já eu fui treinado em cinco lares diferentes onde tinha muito problema de sogra e nora sogra genro então eu cresci naquele ambiente eu desenvolvi um negócio que eu falei quando eu casar eu não quero sogra dá licença montão de mulher sem mãe porque que eu não posso escolher isso então eu escolhi a moça eu perguntava duas coisas sua mãe como é que vai lógico que eu não falava eu queria que a mãe tivesse morrido que se não acabava o negócio né antes de começar mas eu perguntava sua mãe como é que está aí umas falavam nossa mamãe está bem muita saúde aquilo já era um indício de que a mulher não era para mim não interessa se ela era bonita rica não interessa certo até que um dia achei uma moça eu falei como é que vai sua mãe ela começou a chorar falei o que que foi ela falou ah Cláudio minha mãe é falecida eu falei que dó poxa meu sentimento menina vem cá você subia ela falou eu não subi não Cláudio eu não gosto de mulher que subia eu vou fazer 30 anos de casado 30 não 29 anos de casado dia 11 de janeiro com uma mulher que casei sem ter mãe e não subia deixa eu falar uma coisa tem gente preste atenção que precisa de uma mulher que cozinha que precisa de um homem que pague todas as contas porque quer ser madame entendeu que precisa de um homem que a família dele não vá na casa dele depois que casou que precisa de uma esposa que professa a mesma fé porque quando você for procurar alguém você tem que procurar segundo as suas necessidades por isso que as pessoas se dão mal aí ele é rico você vai fazer amor com a nota de 100 é isso? não interessa se tem dinheiro ou melhor interessa mas não assim em primeiro lugar hoje eu vejo as pessoas se casam sem olhar nada no escurão aí depois chega para mim e fala pastor olha o que eu fiz da minha vida eu falo casou agora vai lá ah mas eu não esperava que fosse isso e aí depois que casou casou então para você que não casou querido olha direitinho olha vai na casa dela conversa com o mais velho a vovó que deixa escapar informação ô vózinha tudo bom com a senhora? estou namorando do seu neto entendeu? o Eduardo menino bom ah minha filha menino de ouro bateu na última namoradinha irmã já pula fora você está rindo mas ninguém faz isso nego compra carro com mais critério do que arruma cônjuge quer saber todos os opcionais do carro se desvaloriza o quanto desvaloriza quer saber tudo consumo mas vai casar não sabe nada por quê? porque já já casa pensando assim ah se não der certo a gente faz isso não leva o casamento para essa banalidade não que é isso que nós estamos vendo ainda faz um filho nesse ambiente aí é que é mais problemático ainda uma criança nascer sem estrutura então agora já que eu ajudei você certo? eu vou pular de fase e vou começar a falar para os casados tem casado aí? isso fale assim comigo é conversando que a gente se desentende deixa eu gastar um tempo para falar com você sobre comunicação em família e principalmente no casamento pensa num negócio desafiador é conversar com mulher pensa num negócio desafiador é conversar com homem porque o mundo feminino tem uma dinâmica de diálogo de conversa de interação que os homens não conhecem não, não é que ele não tem ele nem conhece porque as mulheres quando falam elas interagem elas expressam sentimentos entendeu? elas mexem o cabelo e elas faz sinais com sua face gesticula põe a mão na cadeira e elas tem todo um ritual é só você olhar duas mulheres conversando três mulheres conversando menina nossa nossa que cabelo é esse garoto? o que você passou? pensa você que é homem um homem chega perto de tu e fala rapaz tudo bem que cabelo é esse? o que você passou? meu irmão vou dar um soco na sua cara se continuar passando a mão no meu cabelo o que as pessoas às vezes esquecem ou esquecem é que nós somos diferentes hoje eu não vejo pessoas casadas com a pessoa errada eu vejo pessoas agindo de forma errada ao lado da pessoa certo? então é só você saber como é que funciona é só você olhar o universo feminino como é que mulher conversa? olhando elas escutam mas olha porque comunicação no mundo feminino é áudio visual eu estou aqui falando as mulheres estão tudo assim eu estou aqui falando olha os homens como é que está e eu sei que eles estão prestando atenção em mim porque eles são homens mas se fosse uma mulher aqui falando elas iam falar nossa homem mal educado qual é o seu nome querido? Lucas pensa se eu estivesse falando aqui olhando dentro dos seus olhos o que que você ia pensar a meu respeito querido? pastor esquisito não tirava o oi de mim? porque no universo masculino mulher aprenda nós não ficamos olhando para os outros quando conversa nós escutamos só com o ouvido mas se você casou com uma mulher não custa nada de vez em quando dá uma moral as vezes sua mulher vai falar tem marido que fala assim fala que eu estou escutando ela diz oh meu Deus querido eu não quero saber se você está escutando eu quero atenção respeito feedback aí ela fala 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 e ele olha para lá olha para mim ele diz você quer que eu repita tudo o que você falou? ela diz querido eu não casei com um papagaio é esse que repete eu quero você olhando para mim então se tu é casado queridão de vez em quando tem que dar essa louca fala querido sério caramba menino nossa e o que você fez o que é isso? caramba garota fiquei bege agora não bege não bege não é coisa de macho não essa ainda não ok mas hoje muitos casais se dão muito mal na hora do diálogo por quê? porque não sabe se comunicar aliás a nossa vidinha é muito diferente querido você vai com seu namorado com seu marido mais três casais num shopping e deixa um dos homens ou melhor uma das mulheres ir ao banheiro uma olha para a outra e diz vou no banheiro e lá vão a outra fala peraí ela vai no banheiro ali vamos lá com ela nós ela sai tudo para ir no banheiro juntas chega lá uma senta no vaso as outras duas ficam conversando o cara que está fazendo que nojeira eu já vi o homem perguntando para a mulher o que vocês fazem lá? agora deixa eu falar uma pergunta para tu homem você está num shopping com três amigos e suas esposas e um deles olha e diz assim vamos no banheiro ali vamos o banheiro para um homem é um local hostil se você que é homem chega num banheiro tem cinco mictórios um cara urinando no primeiro tu vai onde? no último e assim ó de palhaçada aqui dentro comigo você vai ver só então eu queria que você entendesse que essa pessoa que casou contigo é simplesmente de fé gente não defeituosa é alguém diferente hoje os casais se atrapalham sabe outra coisa que você aprendeu que é horrorosa na comunicação roupa suja se lava para com isso isso já era alta performance roupa suja a gente lava na frente dos outros por quê? porque na frente dos outros nós ficamos tão educados se você está com sua esposa sozinha em casa e ela fala algo que tu não entendeu como é que você fala? o quê? repete se você está na frente dos outros e ela fala algo que você não entendeu eu devia repetir por gentileza porque acho que não compreendi a mensagem olha como é que a gente fica educado na frente dos outros muitos casais se atrapalham simplesmente porque em ambientes acabam deixando situações se potencializar por exemplo se você tem um problema com seu namorado com seu noivo ou com seu cônjuge aqui se você já chegou assim e ainda não resolveu provavelmente isso está fermentando olha que a gente sai daqui e você deixa não encosta em mim não não encosta não você vai ver eu nem queria ter entrado isso só vai se potenciar ali usando quando você chegar lá fora que estiver sozinho meu filho a melhor coisa que tem para fazer é vender faca para você então se nós aprendermos fica muito mais fácil vocabulário vamos lá a palavra nada para um homem significa o quê? o que é nada para um homem? e o que é nada para uma mulher? peraí o que é nada para um homem? e o que é nada para uma mulher? já deu para ver que vai dar ruim por exemplo seu marido chegou em casa ele está de cara feia está meio introvertido está cansado você pergunta a ele o que aconteceu e ele diz que não aconteceu nada o que aconteceu com ele? nada ele falou vou tomar um banho comer alguma coisa vou ver uma televisão vou dormir eu estou cansado mas não aconteceu nada vou dormir aí seu marido chega em casa a senhora está de cara feia aí ele diz assim para você ô querido o que houve? aconteceu alguma coisa? o que você diz? aí sabe o que ele fala? vou tomar um banho comer alguma coisa e vou dormir aí você fala será que ele não notou que eu não estou bem? o que é? você casou com Chico Xavier? é isso? agora tem que adivinhar o que você está então a comunicação serve para você dizer só que de uma forma clara objetiva então comunicação primeiro nunca fale quando você estiver nervoso repita isso comigo nunca fale quando estiver nervoso isso por quê? porque quando você está nervoso você respira menos seu cérebro recebe menos então tu não pensa no que tu fala por isso que às vezes você discute com o seu namorado com o seu namorado com o seu marido num lugar público e aí ele fala assim para a senhora fala abaixo fala abaixa esse volume e sabe como é que ela fala eu não estou gritando porque a hora que eu ficar nervosa aí você vai ver aí ele fala eu vou matar ela aqui agora ela está gritando sim ou não? sim ou não? mas ela sabe que está gritando porque ela está então nervosa fecha a seu marido ou namorado ou noivo fala aquele montão de coisa nervoso com a senhora e aí depois a senhora fala assim eu só queria saber porque foi que você falou aquilo comigo ele fala para a senhora assim eu? eu não falei nada disso você está ficando? ele falou sim ou não? sim ou não? sim mas ele lembra? porque quando falou estava? e a senhora acha que ele é dissimulado covarde então ficou nervoso cala essa boca cala essa boca cala essa boca outra coisa evite ironia o corpo fala muito mais que as palavras tem gente que é expert amor mamãe está vindo aí sério nossa gente garotada sua avó está vindo aí vai ser tão bom a chefe do butantan está chegando tem gente que arruma confusão só por causa da ironia e ainda tem aqueles que no auge da discussão isso é muito comum em mulher a mulher resolve ficar quieta ou então ela diz assim no auge da discussão você está certo não, 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 não você está certo errado aqui sou eu o que dá vontade de você fazer com a pessoa que fala isso? dá vontade de você matar então hoje o que eu ando vendo de gente que não tem habilidade para conversar só arruma aí vem o texto é conversando que a gente se desentende respira fundo conta até 10 peça a Deus sabedoria investiga você quer ver? olha só como é que as coisas podem ser diferentes você falou para a sua esposa assim amor amanhã eu queria ter um encontro amoroso com você vou chegar às 20 horas está prepara uma comidinha levinha dá um rivotril para essas crianças bota uma roupinha de combate se pinta para a guerra nós vamos assistir um Netflix e depois nós vamos namorar a mulher fala estamos juntos despacha as crianças faz a comidinha bota a roupinha espera ele 20 horas 20 e 30 ele não chega aí ela liga chama a chama ninguém atende 21 ela liga novamente e agora só dá a caixa postal 22 a comida já esfriou a pintura já foi embora ela já trocou de roupa 23 quem é que vem? ele e ela está ela tem razão para estar nervosa sim ou não? ela tem razão para estar brava sim ou não? sim mas lá vem ele algumas mulheres falam assim eu sou palhaça nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais estou igual uma palhaça aqui ela está certa ou errada gente? me ajude aí está certa ou errada? é errada eu vou te ensinar como é que ela deve agir lá vem o homem ela fala meu Deus eu não vou pedir nem força que isso eu já tenho para matar ele eu só vou pedir equilíbrio porque eu preciso saber o motivo pelo qual ele vai morrer então eu vou perguntar mas é só depois eu já acabo com ele aí ela diz o que é? o que aconteceu? ele diz ô querida peguei o ônibus às 18h30 e 15 minutos depois 3 miliantes anunciaram o assalto levaram meu celular aí ela por isso que ele não entendeu e aí menina fomos para a delegacia ônibus lotado fizeram ocorrência de quase todo mundo eu ainda fiquei por último o detetive achou que eu fazia a parte da quadrilha quase fui preso e uma alma calidosa me deu dinheiro para eu vir o que que essa mulher vai sentir agora depois de descobrir a verdade amor estava tão preocupada contigo graças a Deus que não aconteceu nada garoto sabe estava quase que eu fui atrás de você tá nossa pensei tanta coisa meu Deus ô meu Deus o importante é que você está vivo celular documento isso a gente conquista de novo e não fica triste assim não cara eu sou mais bandida que aqueles bandidos tudo o nosso encontro amoroso ainda tá de pé como é que esse homem sai no dia seguinte de casa depois de encontrar com uma mulher dessa rapaz eu queria ser roubado hoje de novo tá assim de gente tomando decisões no repente no calor da emoção dizendo o que não queria dizer ouvindo aquilo que o outro não disse simplesmente por causa de um desequilíbrio então deixa eu falar uma coisa para você se a senhora é desequilibradinha tá queridinha senhora vai conversar com esse namoradinho com esse noivinho com esse maridinho da senhora na frente de alguém para intermediar se o senhor é desequilibrado chama alguém ó eu vou falar isso para vocês a minha vida mudou depois que eu comecei no começo eu só ensinava para os outros e volta e meia o bicho pegava lá em casa depois de um tempo comecei a colocar mas melhorou tanto hoje eu já contei isso né numa palestra eu estava em casa minha mulher falou assim amor eu vou fazer escova e você vai me buscar porque lá é ruim de parar o carro eu falei vou e aí então eu falei só queria que você me chamasse quando você estivesse pronta ela falou tá fechado tô lá vendo o jogo o telefone tocou eu vi que ela era eu falei ô querido tô pronta eu falei tá pronta mesmo Cláudio eu tô na porta eu falei beleza tá na porta parei o carro ela tava na porta com a mão assim e eu dei aquela buzinadinha educada primeira aí ela fez assim aí eu já fui ficando irritado porque se era pra eu esperar pra que que mandou eu ir duas rodas em cima que não tinha e aí ela demorou e aí ela demorou demorou eu pá pá aí ela aí já começa de longe você já tá brigando eu falei eu falei senhor eu não acredito que ela tá fazendo isso comigo eu preciso só me ajude porque a hora que ela chegar aqui eu vou brigar isso é uma falta de respeito me ajuda o que que eu tenho que fazer pra não brigar com ela eu ouvi nitidamente no meu coração quando ela chegar aqui finge que ela não é sua mulher porque se ela não fosse sua mulher quando ela chegasse aqui você ia tratar ela com todo carinho dizer que ela não demorou e que podia ter ficado um pouquinho mais e eu falei pior que ia o senhor não casou mas sabe das coisas agora eu ia mesmo ver ela com aquele cabelão entrou no carro oi amor tudo bem? falei claro querida passei a marcha e saí falando não é a minha não é a minha mulher nós precisamos entender uma coisa muito legal nós podemos melhorar a performance do nosso relacionamento ponderando um pouquinho ok? ok? deixa eu falar pra você família é um campo de treinamento e toda a família tem consigo você quer ver? deixa eu te ajudar aqui vamos fazer um cafezinho? vamos lá? fazer café a gente bota água pra ferver sim ou não? bota água pra ferver sim ou não? coloca o açúcar na água sim ou não? sim não? bota ou não? sim não vamos fazer o café de novo que esse café tá ruim bota água pra ferver? sim bota o pó no coador? sim tem gente falando não bota água pra ferver? sim bota o açúcar na água? sim ô gente depois que fizer tudo é o que? o problema é que num lugar alguém aprendeu a fazer de um jeito e outro lugar aprendeu a fazer de outro o grande problema é que você às vezes aprendeu algumas coisas no seu lar e seu namorado novo, marido essa coisa ruim que foi viver você aprendeu de outro jeito ah ele é ah pastor é um defeito que ele tem botar o pó na água você é doido toda a família traz consigo o nível de ensinamento e até aquela que não ensina ensina por descaso e deixa o outro aprender onde quiser qual é o problema? é que você sai de um lar treinado de um jeito casa com a mulher treinada de outro jeito e os dois agora vão viver para aí vai dar ruim porque os lares são diferentes eles ensinam diferente nós temos por exemplo aquelas famílias que eu chamo de aglutinada família é essa aquela que vive tudo junto já viu isso? domingo todo mundo na casa do sol as mulheres emprestam roupa sapato, bolsa viaja para uma casa de praia cinquenta pessoas numa casa de dois quartos enxuga com a mesma toalha sabor com o mesmo sabonete eles vivem tudo toma água no mesmo copo dorme junto tudo misturado assim e nem liga tudo feliz caso de aglutinado o portão não tem tranca o cachorro não morte a porta está sempre aberta sempre um cafezinho e uma broazinha louvado seja Deus pode chegar um, dois ou dez que tem comida que aglutinado sabe comer é ou não é? só que essa não é a única família tem os dispersivos dispersivo é aquele que não visita ninguém nem gosta de receber visita a casa do dispersivo o portão tem tranca o cachorro morde tem cerca elétrica as portas estão tudo fechadas e não tem barulho que é para você não ir na casa do dispersivo come-se pouco o jantar dele a duas torradas com um pouquinho de geleia light e um chá de camomila e eles comem e vão dormir porque jantou ele não gosta de receber ninguém na casa de dispersivo se você chegar na casa dele sem avisar ele esconde e o cônjuge tem que ficar mentindo para os outros ele dormiu essa noite não coitado sabe aí foi deitar um pouco nada ele não gosta de gente qual é o problema é que os opostos se e esse casa dispersivo com glutinado ai é lindo gente vê a família do glutinado chegando na casa do dispersivo depois de casado encosta aquela van vai descendo as farói as crianças saem correndo pulam no seu sofá esquebra tudo vai embora não trouxe nada para comer glutinado só traz a fome você está rindo? casa de glutinado sala 15 pessoas falando ao mesmo tempo a comida pula as crianças correm passam por aqui enviam aqui aí está saindo um negócio no nariz da criança dá essa coxinha aqui gira não tem doença nesse negócio isso é maravilhoso entendeu? extraordinário só é ruim para o dispersivo o dispersivo chega em um ambiente desse assim na casa do glutinado é 5 minutos para o dispersivo falar assim nossa estou com a dor de cabeça estou com a dor de cabeça está explodindo o que é isso? é um ambiente que para ele é inóspito não é que ele não gosta da sua mãe ele não gosta do seu pai não é que ele não gosta da sua família ele não gosta daquele campo de batalha aquilo é desafiador para ele entendeu? para ambos porque a casa de um dispersivo para um glutinado é um negócio horroroso entendeu? você chega na casa de um dispersivo a mesa só tem 4 cadeiras tem nada em cima se tiver fruta é de enfeite aí você chega a mãe dele vem oh minha filha prazer te receber você sentou acabou a velha não fala mais contigo que não sabe conversar é gente que não está habituada entende? aí olha só o sobrinho vem te cumprimentar tio boa noite você fala para o menino garoto você fumou o que? você está drogado? vai correr fazer bagunça? na casa de um dispersivo se uma mulher ganhou neném quer amamentar e tem visita ela fala gente vou precisar me ausentar por alguns minutos porque eu estou com lactante tá? eu vou amamentar meu bebê aí ela sai vai lá no quarto escondido e amamenta na casa do glutinado a mulher vai para o cantinho para amamentar podendo perder a piada que o outro vai contar o neném chora ela fala gente repara não que isso é um bezerro quer mamar toda hora vem cá meu filho tira o restaurante enfia na boca do garoto na frente de todo mundo alguém conta uma piada ela riu o bico solta na boca a criança fica querendo procurar o dispersivo falou vou morrer nesse ambiente você está rindo mas é sério eu queria que você adaptasse isso para a sua realidade pare de pensar em divórcio é uma palestra mas eu posso ouvir um amém? amém família do dispersivo indo jantar com a do glutinado é lindo também o dispersivo chega como é que ele pega a cadeira o parede do glutinado vem do lado dele aí irmão vou sentar aqui valeu o dispersivo vai chamar o garçom está vindo já o glutinado ô nós estamos aqui um tempão dinheiro dos outros não é maior que o nosso não aí vem o garçom vem o garçom vem falar com o dispersivo lógico ele já notou que é mais educado mais polido o senhor vai beber o que? ao dispersivo qual o pH da sua água? quer uma água com gás com limão espremido a moeda do dispersivo eu quero um suco de abacaxi com hortelã e um pedacinho de gengibre que eu estou com um negócio aqui na garganta aí ele olha para o glutinado e diz o senhor vai beber o que? o senhor tem Coca-Cola dois litros? essas latinhas caras demais em gente nós não isso é um roubo vai para o dispersivo e diz o senhor vai comer o que? o dispersivo diz eu acho que eu vou nesse espaguete e uma salada de alface americano com aspargo e o molho sisa aí ele vai para o glutinado e diz o senhor vai o que? o que que vem mais aqui gente? eu estou com uma fome desgraçada eu pergunto a você quando é que essas duas famílias saem novamente? quando é? e por que? porque são de fé isso então para de encontrar defeito na família dos outros entendeu? ela só é diferente de tu sabe? estou cansado de ver isso por exemplo nós tínhamos tínhamos porque hoje tem homem aí levanta a mão os homens isso pome nossa pouco homem tem homem aí deixa eu tentar de novo faz assim homem faz assim os homens é isso aí agora ficou bonito nós tínhamos o lar patriarcal onde o homem era o cabeça era ele que resolvia as paradas era ele saia para trabalhar era para consertar alguma coisa dentro de casa era ele entendeu? cabra macho mas também tinha o lar das fêmeas aquelas mulheres que dominavam que resolviam tudo não tem nada de errado com isso não estou aqui defendendo machismo nem feminismo não é disso que eu vim falar o que eu vim falar é que quando alguém é treinado num lar dominado por homem eu chamo esse lar de lar dos lobos o menino cresce para ser alfa para dominar e a menina para ser passiva com a adjuvante no lar das fêmeas das hienas o que acontece? a mulher que manda então a menina é que é treinada para ser principal entendeu? para governar pode notar lar feminino matriarcal de hiena a garotinha é desse tamanho mas é o cão chupando manga bate no irmão mais velho já se veste igual mulher manda em todo mundo grita o que é isso? uma hienazinha tem alguma coisa de errado com um lar dominado por fêmeas ou dominado por machos sim ou não? claro que não o problema acusou oposto se atrai filha de hiena casando com filho de lobo aí dá ruim pelo menos se não tiver maturidade lá em casa não por exemplo eu sou filho de lobo treinado por lobo equipado por lobo para ser lobo minha mulher filha de hiena neta de hiena sobrinha de hiena hiena até o como é que você se faz Cláudio? maturidade porque lá em casa é dor e picudo então nós dividimos em território nós urina e marca aqui quem manda é ela eu não me meto aqui quem manda é ele ela não se mete de vez em quando a gente se mete dá uma brigada de novo um bota o outro para correr do território mas a gente se acerta mas presta atenção uma menina treinada num lar de lobos patriarcal ela viu quem resolver as coisas ela viu quem ela viu quem o pai certo? o menino treinado num lar de hiena ele viu quem resolver as coisas então e se casa ela viu quem resolver as coisas e ele viu quem resolver as coisas seis meses depois de casado a dobradiça da porta está soltando aí ela fala assim para ele amor a dobradiça da porta está soltando ele fala eu vi menino aquilo está um perigo ela fala ele é louco isso papai ia consertar e ele está pensando mamãe conserta isso molinho molinho ou então manda consertar aí ela tenta de novo amor aquela porta é pesada se cair em cima de mim vai me machucar ele fala de mim também eu nem estou abrindo ela qual dos dois estão certo qual dos dois ele só me parece que não sabe a cultura onde eles foram criados e treinados hoje está assim de gente desse jeito mulheres fortes dinâmicas empreendedoras autossuficiente e uns homens meio retraído porque o homem não está sabendo lidar com o crescimento e com a ascensão feminina opa deixa a mulher crescer louvado seja a Deus pelo crescimento feminino o que não pode você diminuir os homenzinhos estranhos eu tenho uns caras que eu olho que eu falo meu Deus na minha época tinha uns gays mais mágicos que esses caras de hoje você tem que dar uma olhada entende dar uma olhada para entender a cultura onde a pessoa foi treinada outra coisa importantíssima se você quer viver uma vida longa no casamento e em família o perdão é um pedágio obrigatório quanto maior a nossa proximidade maior a nossa possibilidade de atrito então você não vai brigar comigo você vai brigar com sua mãe com seu marido com a sua esposa com seu irmão com seu cunhado as pessoas que estão mais próximas são aquelas cujas quais vão te oferecer mais possibilidade de atrito e aí muitas pessoas acabam se perdendo por quê porque no ambiente atual inevitavelmente inconscientemente todos nós nos tornamos uma divindade nós somos um deus no humanismo ateísta que é basicamente o que rege hoje a sociedade hoje tudo tem que ser feito do meu jeito eu posso eu posso parar o carro em qualquer lugar mas se alguém parar o carro onde eu acho que ele não deveria parar eu fico chateado eu posso atrasar e a pessoa pode esperar mas se ela atrasar eu não posso esperar eu posso cometer um erro eu posso cometer uma falha isso me passa uma mensagem quem sou eu eu sou um ser divino eu sou um deus que se contrariado você vai ter problema comigo muitas pessoas hoje vivem nesse ambiente onde comete inúmeros erros e falhas que o outro tem que tolerar mas quando o outro falha eu não quero tolerar eu não quero rever se você entender primeiro o que é perdão perdão é reagir de uma forma onde a dor do fato seja neutralizada perdão não é esquecer esquecer é amnésia perdão é simplesmente lembrar do fato e não sentir dor mas pastor para alguém ser perdoado tem que pedir perdão pois é é verdade porém famílias ensinam pessoas a pedir perdão de forma diferente diferente também diferente você quer ver tem gente que ofende você e deveria chegar e dizer o que por mim perdoa eu errei contigo só que ela não aprendeu isso então depois que ela te fere ela vem assim vamos comer um negócio ali vamos vamos lá vamos sair amanhã eu vi aquela sandália que você gostou eu vou comprar para você o que que essa pessoa está dizendo miper só que está dizendo do jeito que ela sabe dizer nem todo mundo aprendeu a verbalizar porque não viu isso acontecer no seu lar de origem esse é o grande desafio das pessoas não conseguir entender mensurar sabe o que as outras pessoas ou que o outro viveu se nós aprendemos a lidar com isso vai ficar muito mais fácil a bíblia conta uma história e ela diz assim na verdade é um texto bíblico que diz não pegue pérolas e jogue para os porcos porque os porcos vão pisar as pérolas e se você tentar fazer alguma coisa o porco vai avançar em você para te morder preste atenção que esse exemplo pouco tem a ver com o porco e muito tem a ver conosco o que o texto está dizendo é o seguinte nunca pegue algo que tem valor para você dê para o outro e queira que o outro valorize na mesma medida que você quem faz isso se dá mal o que a bíblia me expõe é o seguinte descubra qual é a pérola do seu filho e dê para ele o que ele quer receber nós fomos criados num ambiente onde ouvimos faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a mas agora as coisas foram para outro nível e o que se diz é o seguinte faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles eu me dava mal esse texto mudou virou uma chave no meu casamento muito legal e na minha família também eu me dava mal todas as datas comemorativas com minha esposa por que? porque eu dava a ela coisas caras por que que eu dava coisas caras? porque ela é minha mulher e na minha visão ela merece ser honrada então eu dava a ela porém eu cometia erros grotescos cor que ela não gostava modelo que ela não gostava eu nunca acertei aí já era uma confusão porque já era caro eu fiz um esforço para ir comprar ela não gostou e quando eu dei eu dava eu queria que ela brilhasse os olhos e dissesse ahhh e ela não fazia e depois eu falei que essa me dá uma coisa eu não vou te dar mais presente eu te dou dinheiro eu te dou dinheiro você vai você compra o que você quiser e pronto acabou que eu estou cansado disso resolvi um problema mas ficou impessoal não tinha mais o que que eu passei a fazer depois de um tempo primeiro eu perguntei a ela amor o que que eu se te der de presente dia da irmã dia da mulher dia do aniversário natal eu não erro ela falou Cláudio você não errar me dá ouro você me dá ouro porque eu amo ouro eu falei mas se eu te der uma peça que você não gosta ela falou eu derreto junto com as que eu tenho e faz o que eu gosto só que nem sempre tem dinheiro pá aí eu descobri uma outra coisa maneira pesquisa de campo vai chegando perto do aniversário dela aí eu falo para as amigas dela que ela tem assim o que que ela falou aí vocês que ela que ela quer Cláudio ela passou naquela loja de bolsa lá do shopping viu uma bolsa sim 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 ela falou que assim que tiver dinheiro ela compra Cláudio sério sério tira a foto da bolsa e manda para mim aí eu vou lá compra a bolsa e entrego ô querido eu comprei um negócio que não sei se você vai gostar mas espero que você goste aí ela abre aí 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 era a bolsa que eu queria sério garoto que isso nossa como estamos em sintonia mas para descobrir o que ela queria eu tive que gastar tempo hoje você não quer descobriu que o seu filho gosta que o seu pai gosta hoje você quer dar para ele o que você acha que é importante sabe sua mulher fala assim para você tem hora que eu quero sumir estou cansada disso tudo ó sabe me sinto sufocada sabe tem hora que eu quero desaparecer Jesus podia voltar olha o cara fala olha o marido você é louca você tem tudo mulher olha o carro que você anda a casa que você mora você come do bom e do melhor está reclamando de que te dou tudo e ela fala eu queria sim cumplicidade massagem no pé atenção aí o marido fala aí essas palhaçadas que você quer então vou parar de pagar as contas e vou ficar aí ó não não pare de fazer o que você faz de bom comece a fazer aquilo de bom que você ainda não faz você quer ver ó como é que o negócio é doido mulheres casadas levante a mão responda para mim em alto e bom som qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora não ri não agora estou defendendo meus companheiros qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora quatro letrinhas fala para mim fala para mim fala 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 que que ele mais gosta de fazer com a senhora hein sexo sexo deixa eu ver se você perde a vergonha sexo 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 que que o seu marido mais gosta de fazer com você perguntinha básica o que que a senhora menos faz não só quero mostrar que a senhora é sábia demais sabe o que o seu marido quer você está rindo de quem ah pastor eu faço comida vou parar vou embora para o Rio de Janeiro porque descubra o que o outro gosta e faça isso vai melhorar seu casamento ah pastor mas ele é um bruto o bruto os brutos também amam quem é a mulher que está aqui o marido não vê levanta a mão aí vai um dever de casa para tu hoje chega em casa pega o marido encosta ele na parede diz encosta aí encosta aí eu vim lá da reunião lá na igreja agora entendeu eu vim do tempo dos anjos um anjo veio comigo garra ele beija na boca mas estou falando sério não estou brincando não beija ele mas beija solta que ele vai ficar assim você ficou louca não o pastor lá mandou fazer isso próxima reunião da igreja o marido está aqui eu queria foi aqui que mandou minha mulher beijada você está rindo mas a coisa é séria ô gente quem pode melhorar nosso casamento somos nós nós podemos descobrindo a pérola do outro o que é importante para o outro o que o outro quer que eu parece que a gente vive em um ambiente de guerrilha ah pastor se de uma mulher veio falar comigo a minha sogra é uma cobra eu falei é mesmo aquela velha aí ela ficou toda feliz você conhece ela pastor não conheço mas sogra normalmente é cobra não é isso ela falou é mesmo pastor terrível eu falei mas ela tem um filho não tem ela falou tem meu marido eu falei filho de cobra é o que ela falou filho de cobra é cobra né eu falei é e a cobra casa com o que aí ela falou ah pastor o senhor já vai me chamar de cobra eu falei se eu não vou eu queria saber o que a senhora é uma lagartista é muito importante lidarmos com essas coisas de forma séria o problema é que espiritualizamos coisas que muitas vezes não são espirituais são responsabilidade nossa quem tem que achar a pérola da minha mulher do meu filho sou eu eu vou descobrir há muito tempo atrás meu filho mais novo eu dei um carro para ele de presente e um tempo depois ele me pediu para fazer uma cirurgia no nariz porque ele não gostava do nariz dele e eu fiquei pensando eu dei um carro e ele está falando que está triste por causa do eu dei para ele o que eu sempre quis ganhar mas não perguntei a ele eu vim conversando com o Willi que é meu amigo cadê ele? está aqui eu comprei um triciclo daquele um Canan de 980 cilindrada aquela moto duas roda na frente uma atrás pensa num troço extraordinário comprei cheguei em casa falei com minha mulher vou comprar uma roupa para a gente andar ela falou não vou andar nesse velotrol não eu vou matar ela chamou meu triciclo de bicicleta de rodinha e de velotrol pergunto eu eu perguntei a ela se ela queria andar naquilo então por que eu estou chateado se eu fiz algo sem perguntar para aquela mulher que é minha parceira então eu descobri que eu comprei algo para mim se ela quiser andar comigo beleza se ela não quiser eu vou andar sozinha porque eu não perguntei ou então eu vendo e compro alguma coisa que ela queira andar comigo a gente está muito esquisitinho outra coisa já estou terminando já já resíduos resíduos e volto aqui no perdão em Namaco tudo o que acontece conosco deixa algum resíduo e resíduos definem comportamentos é muito importante nós entendermos isso certo o que te fizeram inevitavelmente a Bíblia diz que todo dia traz consigo seu mal e todo mal do dia se não for resolvido no final do dia ele acumula com o mal do dia por isso que tem gente tão amargurada que não se limpa tem coisas primeiro se você colocar ossos couro e até cascos na frente de uma hiena ela é capaz de comer porque seu suco gástrico é altamente capacitado em digerir e se você botar essa mesma estrutura para um leão ele não come porque ele não é capaz de digerir aquilo o que isso me indica é que o que tem no estômago de uma hiena é diferente do que tem no estômago do leão isso me indica que eu posso digerir muito bem algumas palavras e acontecimentos mas minha mulher não pode digerir a mesma coisa porque nós somos diferentes tem gente que se você falar com ela um palavrão no nervoso ela é capaz de digerir de entender que você estava nervosa ou nervoso e deixar passar tem gente que se você falar pede até divórcio que palhaçada não é palhaçada é porque nem tudo todo mundo digere as mesmas coisas alguns fatos e acontecimentos eles são orgânicos o que é orgânico é aquilo que é só uma questão de tempo de pouco tempo vai se deteriorar é um cachorro quente que você não aguentou comer todo e ele estava envolto num plástico e você então pegou aquele restinho e jogou na lata do lixo o lixeiro então passou e jogou num aterro sanitário quatro cinco dias depois o pão o molho o tomate a salsiça não existe mas a sacola ainda está lá tem muita gente brincando com resíduos que não são orgânicos dizendo assim eu vou ficar quietinho que ela esquece eu vou ficar quietinho que ele esquece esquece se for orgânico se não for vai ficar ali vai acumular com o outro vai acumular com o outro vai acumular com o outro quando você vê já era então descubra pastor e o que que eu faço então com a traição que eu nunca digeri beleza ela foi não orgânica porque tem gente que traição é orgânica consegue perdoar e leva de boa tem gente que traição não é orgânica e aí não digere nunca o que que alguém que pega uma lembrança abusos infantis violência doméstica um montão de coisas que você não digeriu o que que você faz você recicla pega aquilo ruim que você não digeriu eu por exemplo gosto de usar uma marca de camiseta que ela é feita de garrafa pet o fio dela é feito de garrafa pet aqui a etiqueta dela você corta planta vira uma árvore eu gosto porque alguém que aprendeu a pegar algo que é inútil que é ruim que é danoso para o meio ambiente e transformou aquilo em algo benéfico você pode pegar sua dor reciclar e contar um testemunho numa comunidade terapêutica numa comunidade de fé ajudar os amigos dizendo o que que aconteceu porque você foi abusado na sua infância ou abusado mas não agora eu vou repetir comportamento eu vou me tornar um pedófilo agora eu vou repetir o meu comportamento eu vou assumir o lesbianismo porque eu fui abusada eu não quero saber de homem eu não quero e aí não estou dizendo que essa é a causa do lesbianismo não mas é uma das causas de traumas que fazem com que mulheres não queiram mais homens o resíduo é seu é seu você tem que aprender a lidar com ele é importante nós entendermos isso a responsabilidade é nossa filhos quem tem filhos e eu encerro aqui quem tem filhos levanta a mão isso baixa a mão herança a bíblia diz que eles são flecha na mão de um valente o que é uma flecha um objeto que vai ser arremessado para longe para chegar lá na frente isso é um filho mas pense no negócio desafiador hoje adolescência se você tem filho adolescente vou falar com você só a graça do eterno normalmente eles querem fazer nada acorda tarde filho lá e eles riem da gente porque nós digitamos assim apaga e eles digitam assim sim ou não e eles ficam rindo da gente dizendo que nós somos ultrapassados o que eles não sabem é que quem paga a conta para eles fazerem assim é nós que fazemos assim eles acordam meio dia cansado faz nada para ninguém se você pedir para jogar o lixo fora pode ser depois depois de que? eu quero saber depois de que? você não faz nada ou vai ali nossa sabe me sinto escravo você ri não tem um que não quer namorar eu já sou uma mulher ah você tem 12 anos e já é uma mulher mas não lava roupa como mulher não arruma casa como mulher não trabalha como mulher mas quer sassaricar igual a mulher você ri e esse que tem esses fios de cola assim pequenininho assim igual o seu é seu quantos meses tem? 7 nessa idade pequenininho assim até 3 anos costuma dar muita encrenca para pais primeiro porque sabe o dia que vocês querem fazer amor não dorme não dorme não dorme não dorme fica lá com os olhos abertos e o pai nervoso faz essa criança dormir aí a mãe tira de perto e vai no cantinho e fala dorme neném dorme neném dorme neném fecha os olhos que a mamãe ainda vai se lascar ali na verdade dorme 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 e ele não dorme não você está rindo mas o assunto é sério é querido é os seios de sua esposa aquela seu playground agora é restaurante do garoto é a criança que toma conta aí começa a andar aí é que é maneiro parece ninja não é parece que eles piscou o olho e some isso fala que os pais mentem quem aqui lembra de ter visto seu pai mentir você tem mais de 30 anos levanta a mão pode levantar quem aqui já falou para o pai isso é mentir isso é mentir do senhor se você falou isso quando ela é pequena provavelmente o que você tem na boca não é seu é prótese sim ou não quem aqui engasgou com bala soft bala juquinha colou no céu da sua boca usou que chute você teve cachumba correu da vaca no pasto pegou carrapato tomou banho pelado no rio usou que chute tomou grapete namorou a cabrita na fazenda namorou é tem um pessoal que namorou ali é não quero saber da sua vida particular não ok mas presta atenção nós somos uma geração que fomos fé sim ou não você tinha carrinho automatizado sua boneca falava o motor do nosso carro era nós você falava assim fala mamãe fala hoje a boneca fala parece ter um demônio dentro dela o carrinho brinca sozinho que hora que eu brinco aqui não tinha medo de nada lembra uma mulher furou o pé com prego cortou o pé no caco de vidro tomou antitetônica emoção escórdica teve pioio pioio lembra pensa num troço maravilhoso botava nós em contato com os superiores botava nós assim no meio da perna e as outras crianças correndo nós queríamos correr também aí eles socavam nós assim fica quieto mas naquela época já tinha umas mães que não conseguia catar porque não tinha tempo botava aquele pó branco na nossa cabeça o nocide fluque, 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 fluque pegava uma fraldinha de bichinho nós parecia Johnny Depp em Piratas do Caribe mas aquele bichinho que saia da nossa cabeça com o toque da mãe, da tia e da avó tirava muito mais que um bicho tirava mágoa, ressentimento e curava as crianças hoje umas crianças bobas bullying bullying na minha época era pra fazer café o mundo mudou demais na conta nós na pracinha contando história de fantasma lembra? aí na hora de nós ir embora os fantasmas tudo iam atrás de nós assombração, lembra? saci pererê na moita de bambu meu Deus do céu uma mula sem cabeça mesmo sendo um bicho perigoso hoje essa geração tem medo de casar medo de ser feliz medo de se formar medo de levar um fora medo e nós com medo de mula mulher do gudão hoje deixa eu falar uma coisa pra você essa geração não está precisando de dinheiro não essa geração não está precisando de referência nós temos que mostrar pra essa turma aí que ainda tem homem nesse negócio que quem quiser ir falar pra divisa que vá mas ainda tem macho isso aí irmão é isso aí ainda tem mulher nesse negócio que sabe ser mulher entendeu? é verdade nós não queremos menosprezar ninguém não o respeito que se quer nós também queremos meu irmão então tem uma turma aí macho macho é até meu lado feminino é lésbica é meu garoto comigo é assim então vamos nos divertir você que casou fica em pé com a sua esposa você que é casado e está com a sua esposa você que está com a namorada e com o noivo não fica não quem não tem como apagar não acenda fica de frente assim pra sua esposa de frente presa e predador você vê a inveja nos outros você nasce inveja é um troço terrível olha dentro dos olhos da sua esposa só os homens e fala pra sua mulher assim ó eu te amo e vou viver com você pra sempre quem nos une é muito mais forte que tudo que tenta nos separar eu vou com você até o fim minha gata e hoje eu tenho plano pra nós dois agora preste atenção que agora é a vez da senhora falei eu também te amo e vou com você até o fim foi Jesus que me deu você já chegamos até aqui e vamos muito mais longe e hoje você deu sorte que eu estou facinha facinha fala eu queria que você ficasse de pé todos todos de pé obrigado diga assim todos eu amo a minha família eu sou casado pra sempre meus filhos são bênçãos de Deus é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí bom aqui ninguém quer te enganar então que foi prometido em uma palestra e ela foi feita só que ela acabou e agora eu disse pra vocês que eu também sou pastor então eu quero orar por você tá certo mas você não se sinta obrigado em receber a oração ó pastor eu gostei até aqui e daqui eu não estou a fim de receber não entendeu eu vou respeitar você assim como você me respeitou e me respeita mas eu quero deixar uma palavra pra sua casa pra sua família eu quero declarar que você é casado pra sempre que divórcio adultério pornografia pedofilia homossexualidade violência doméstica falência financeira nada disso vai fazer parte da sua história eu quero declarar que a sua casa é morada dos anjos do Senhor e que as crises que virão pois elas virão não serão capazes de destruir a sua casa eu quero declarar pra você solteiro que você vai achar a pessoa madura o suficiente não pra te fazer feliz mas pra compartilhar com você a felicidade que ela tem feche seus olhos neste momento pai em nome de Jesus eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar porque sei que essa é uma noite de cura essa é uma noite de transformação essa é uma noite de restauração de diálogos ó pai abençoa cada lar em nome de Jesus abençoa os nossos filhos pois eles foram confiados a nós nós estamos apenas com a função de tomar conta deles com os nossos filhos você Obrigado.